A comissão disciplinar da FIFA decidiu suspender Maradona por dois meses, além de multar o treinador em 25 mil francos suíços, ou cerca de 42 mil reais. Durante o tempo de suspensão, ele não poderá exercer qualquer atividade ligada ao futebol. O que motivou a punição foram as ofensas feitas por Maradona à imprensa na entrevista concedida após a vitória da Argentina sobre o Uruguai em 14 de outubro. O resultado classificou a seleção para a Copa do Mundo da África do Sul no ano que vem. Este domingo, Maradona foi ouvido pela FIFA em Zurique, na Suíça. Fãs de Maradona se reuniram na porta do prédio para apoiar o ídolo. Este argentino, que mora há seis anos na Suíça, afirmou que admira a personalidade de Maradona, mas disse que ele deveria pensar mais antes de falar sobre assuntos polêmicos. Diego teria que pensar um pouco mais antes de falar. Na audiência, o treinador pediu desculpas à FIFA e a todas as pessoas relacionadas ao futebol. A entidade destacou que o descumprimento da punição ou a repetição de um incidente similar poderá levar a sanções maiores no futuro.